Os candidatos selecionados na segunda chamada do ProUni tem até sexta-feira, dia 11, para fazer a matrícula nas instituições de ensino superior em que as bolsas são ofertadas. Desde a última sexta-feira, a lista dos selecionados está disponível no site do ProUni. O programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudos integrais e parciais em instituições particulares de educação superior. Para concorrer à Bolsa Integral, os candidatos precisam comprovar renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio e para a Bolsa Parcial, renda familiar por pessoa de até três salários mínimos. Para mais informações, basta acessar o site do ProUni.